Babilonia gonna catch ya, and if you feel the knee, reggae music gonna help ya, so if you plant the seed, good vibrations will grow so, 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 so. Let the fire burn slow, let the fire burn slow. Aleluja, check it! Bem, 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 bem. Estes foram os vencedores da semana passada, o tema era cultura e divisão, estes são os Aleluja, por isso sigam-nos, eles são muito bons. Vieram esta semana, vieram hoje, às Amoreiras, atuar, foi muito bem, eles são espetaculares. O tema desta semana é completamente diferente, tem a ver com educação. E o que é que eu pensei para esta semana? Colecionar o maior número de contactos na minha lista WTF. E o que é que isto tem a ver com a educação? Bem, não sou eu que vos vou explicar o que é que é WTF. Há aqui umas meninas que já sabem muito bem do que é que se trata, por isso, se calhar vou começar por aqui. O que é que é WTF? Eves ilimitadas. Eves ilimitadas, correto. Podes falar ilimitadamente para todas as redes. É verdade. Podes falar para todas as redes, grátis. Então é isso, para reforçar a ideia. E além disso, temos os nossos youtubers preferidos. youtubers favoritos, por exemplo. Diz Alcalhas. Adios. Mas é, Alcalhas serve. Então é isso, peguem nos vossos contactos da WTF, ponham na app e eu vou lá buscá-los e vou adicionar aos meus contactos pessoais da WTF. Por isso, façam isso e vamos poder falar quando quiserem. Mas não me interrompam o som. Deixem-se lá quando quiserem. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.